Dizem-nos que h de x é igual a menos a raiz cúbica de 3x menos 6, mais 12. E o que queremos saber aqui é que é igual ao inverso de h de x. Então, o inverso de h de x, h menos 1 de x, vai ser igual a quê? E como sempre, parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir sozinhos. Em vídeos anteriores, mostramos que o que um inverso faz é... Uma função faz corresponder um elemento do domínio a um só elemento do contradomínio. E podemos pensar, no inverso, como fazer corresponder aquele ponto no contradomínio ao ponto de onde partimos. Uma maneira de pensar sobre isso é... Queremos obter uma expressão que desfaça o que esta faz. Então, se dissermos que y é igual a h de x, ou poderíamos dizer que y é igual a menos a raiz cúbica de 3x menos 6, mais 12, isso dá-nos o nosso y. E podem pensar em y como um elemento do contradomínio. Um elemento do contradomínio expresso em termos de um elemento do domínio. Queremos ir agora em sentido contrário. Então, o que podemos fazer é tentar resolver em ordem x. Se resolvermos em ordem x, iremos obter alguma expressão que é a função de y, e que vamos ter como sendo igual a x. E assim teríamos a expressão da função inversa. Outra maneira de fazer isso seria simplesmente trocar o x e o y, e depois resolver em ordem y. Mas isso seria um pouco menos intuitivo de que fosse, na verdade, o inverso. Portanto, vamos simplesmente resolver isto em ordem x. A primeira coisa que podemos fazer é... Vamos isolar esta raiz cúbica, digamos, no lado direito. Então, vamos subtrair 12 em ambos os lados, e ficamos com y menos 12 é igual à raiz cúbica de... Na verdade, é menos a raiz cúbica. Não nos podemos esquecer disso. Menos a raiz cúbica de 3x menos 6. E depois subtraímos 12 em ambos os lados, para que o 12 se anule à direita. E agora podemos multiplicar ambos os lados por menos 1, para nos livrarmos deste menos aqui. Então, multiplicamos ambos os lados por menos 1. Menos 1. E multiplicamos isto por menos 1. Do lado esquerdo, vamos ficar com 12 menos y. E do lado direito, vamos obter raiz cúbica de 3x menos 6. E agora isto vai complicar-se um pouco, porque queremos elevar ao cubo ambos os lados. Então, vamos fazer isso. Vamos elevar ao cubo ambos os lados. Na verdade, não fica assim tão complicado, porque realmente não temos que descobrir o que isto é. Não temos que calcular. Podemos deixar isto como 12 menos y ao cubo. E assim, se elevarmos ao cubo ambos os lados, do lado esquerdo ficamos com 12 menos y ao cubo. E do lado direito, bem, aqui temos o cubo da raiz cúbica, portanto, ficamos com o que tínhamos originalmente no radicando. E agora queremos resolver em ordem x. Vamos adicionar 6 a ambos os lados. Então, vamos obter 12 menos y ao cubo, mais 6, é igual a 3x. Depois, podemos dividir os dois lados por 3. Estamos a terminar. Dividimos ambos os lados por 3 e obtemos... Obtemos... x é igual a 12 menos y elevado ao cubo, mais 6 sobre 3. Então, esta é a função inversa. E podemos escrever... h menos 1 de y é igual àquela expressão ali. 12 menos y ao cubo, mais 6 sobre 3. E como certamente entenderão, esta situação de termos o y aqui... Bem, poderia ser qualquer coisa. Poderíamos chamar a isto estrela. Podíamos então dizer... h menos 1 de estrela é igual a 12 menos estrela ao cubo, mais 6, tudo sobre 3. Ou, se quisermos chamar-lhe x, podemos apenas dizer... h menos 1 de x, que é, mais uma vez, igual a 12 menos x ao cubo, mais 6, sobre 3. E aí temos... Esta é a nossa função inversa, que reverte o que a nossa função original faz. a gente tem que ver com a sua... e aí... que reverte o que a nossa função original faz.